Jesus não mudou Deus não pode operar Aonde há iniquidade É preciso consertar o altar Para o varão poder trabalhar Esse varão de branco é Jesus Que agora em nosso meio está Ele está chamando os vasos quebrados Para ser consertado, para Ele usar Ele está chamando os vasos quebrados Para ser consertado, para Ele usar Quando a glória daqui sobe Logo a glória do céu desce O fogo queime tanta glória Que o inferno estremece É o movimento do Espírito Que faz deste lugar assim Receba agora o fogo santo Deixe o varão tocar em Ti Receba agora o fogo santo Deixe o varão tocar em Ti Aleluia Aleluia Deus não pode operar Aonde há iniquidade É preciso consertar o altar É preciso consertar o altar Para o varão poder trabalhar Este varão de branco é Jesus Que agora em nosso meio está Ele está chamando os vasos quebrados Para ser consertado, para Ele usar Ele está chamando os vasos quebrados Para ser consertado, para Ele usar Quando a glória do céu desce Quando a glória daqui sobe Logo a glória do céu desce O fogo queime tanta glória Que o inferno estremece É o movimento do Espírito Que faz deste lugar assim Receba agora o fogo santo Deixe o varão tocar em Ti Receba agora o fogo santo Deixe o varão tocar em Ti Deixe o varão tocar em Ti Deixe o varão tocar em Ti Tocar em Ti Em Ti Amém